Hoje, do Fitociência, muita gente tem dúvidas sobre o morango. Que tipo de fruto é o morango? Quando nós estudamos em botânica a classificação, nós vamos ver que essa parte vermelha do morango trata-se de um pseudofruto. É um falso fruto, na verdade, porque era o receptáculo da flor. Os frutos vão ser esses aqui, que dá pra ver claramente, esses verdinhos, alguns comparam como se fosse uma mini pera, e dá pra perceber, olha o tamanho dele. Cada pequenininho desse vai ser o fruto do morango. O morango, então, tem a parte vermelha, que é o pseudofruto, e cada frutinho desse, que é classificado como aquênio, porque é um tipo de fruto que tem uma única semente no interior, presa por um só ponto. E, então, o que nós podemos dizer do morango é que ele é um conjunto de frutos. Frutos múltiplos ou frutos agregados. Esses frutinhos aí usam como suporte o antigo receptáculo da flor, que é a parte que se tornou mais suculenta e comestível. Essa foi a nossa dica de hoje do Fitociência.